Música Buenas, está começando mais um Galpão Nativo, o espaço da diversidade da música regional aqui na TVE. E hoje temos atrações mais sortidas do que bolicho do interior. O gaiteiro e cantor Luciano Maia nos mostra músicas do seu novo CD, Janelas ao Sul, um trabalho instrumental louco de especial. E o cantor Demetrio Xavier, pesquisador da música crioula do Uruguai e Argentina. Ele que também é nosso colega aqui na Rádio FM Cultura, onde apresenta o programa Cantos do Sul da Terra. E é com a música do Demetrio que a gente começa o Galpão Nativo. Música 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 Faça uma versão, faça uma tradução e o contrário. A gente tem experiências tão legais que estão acontecendo aí, feiras do livro binacionais, tem coisas muito fortes realmente acontecendo. É um bom momento para isso. Legal. Tomara que aconteça. Vai acontecer, vai acontecer. O que você vai tocar para a gente? Olha, poderíamos fazer algo desse mesmo Jupan, que a gente está falando dele, época de frio. Pessoal que gosta de fazer fogo, que nem eu. Ele está em galopão aqui, como é que não vai gostar de fazer fogo? Vejam que beleza essa sambita del buen amor. Vai lá. Eu não sei de onde vengo, mas também vou, para alumbrar-me em minha noite longa, lhe prendo fogo a meu coração. Para alumbrar-me em minha noite longa, lhe prendo fogo a meu coração. Um mito que leva o vento sempre se torna canção. Eu vou salvando meus sonhos altos no recolto de meu fogão. Eu vou salvando meus sonhos altos no recolto de meu fogão. Lênitas de meu silencio, artilhas do bom amor. Eu vou fazer minha samba por esses selhos, por esses selhos que eu quero. Eu vou fazer minha samba por esses selhos, por esses selhos que eu quero. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Eu sou eu. Demetrio, que história é essa de pangauchismo? Nos conta um pouco dessa ideia. Pois é. Esse pan, esse prefixo pan, ajuda tanto quando a gente fala do panafricanismo, de um discurso que quer mostrar, com toda a diversidade que a África tem, mostrar algo africano de uma forma coesa, de uma forma politicamente colocada. A gente usa isso no sentido do pan-americano. Por que não o pangauchismo? Eu já vi essa expressão usada com outro sentido, que aqui nem nos vem muito ao caso, mas indo na raiz da palavra e fazendo essa comparação com outros usos desse prefixo. Pan-gauchismo. Somos gaúchos na Argentina, no Uruguai e no Rio Grande do Sul, então tratemos isso como uma coisa comum ou, no mínimo, como uma coisa integrada. Então, esse ponto de vista do pangauchismo me interessa há muito tempo. E, no fim das contas, é o que eu trabalho como músico e o que eu trabalho no cantos do sul da terra também. Beleza. Então, nos brinda com mais uma canção, Ti. Quando a gente fala em Atabalpa Jupanque, a gente tem sempre a música ao lado da poesia, do verso. E, muitas vezes, ele se acompanha de uma maneira, ao invés de declamar com o outro acompanhando, ele faz uma música que leva os versos dele. Há algo a respeito do cavalo, especificamente do cavalo que se compra para abater em frigorífico. Um gaúcho que recebe uma proposta dessas, e como ele responde isso? Se chama Mivirro Potro Tordígio. Mivirro Potro Tordígio. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL